Tava com saudade do quadro de traduções bizarras, então se prepare, pois tem muita coisa boa, ou melhor, bizarra vindo por aí. Roda a vinheta! Tenho certeza que você conhece a música de hoje. Escutem! Tenho certeza que você conhece a música de hoje. Eu sou o que você conhece a música de hoje. Eu sou o que você conhece a música de hoje. Eu sou o que você conhece a música de hoje. Se que na ti Se solar Realize Munezbo Shemalem Leriva Gloguei Yeah, 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 yeah We are vain and we are blind I hate people when they're not polite Meu Deus, esse mascarado dança bem, hein? O nome dessa música é Psycho Killer e ela é da banda Talking Hats. Ela é do álbum The Name of This Band is Talking Hats, que foi lançado em 1982. Então, bora pra tradução! Não pareço quem possa encarar os fatos E sou tenso e nervoso e não consigo relaxar Não consigo dormir porque minhas cães saem em chama Não toque em mim, estou realmente edificado Assassino psicótico, qual é que é? Mu, 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 muito melhor Correr, correr, correr para longe Hoje O que eu fiz Essa noite O que ela disse Essa noite Concretizando Minha esperança Eu lanço-me A glória Somos vãos e somos Cegos Odeio pessoas quando elas não são Educadas E aí? Duvido que você consegue Curtir essa música sentado Ela é muito top Deixe nos comentários Outras músicas que você Gostaria que eu traduzisse aqui no canal Até o próximo vídeo Até que o vídeo E aí? E aí?